Olha a saída de bola errada, Luvano dominou, gente, passa essa byla, a chance que o Cruzeiro perdeu de novo. Toca, entrega, boa bola, agora abre, lá do outro lado, vai levantar, levantou na grande era, quem chega de cabeça sobrou, vai marcar, chutou pra passe, gol, 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 gol! Gol! Cruzeira um cabuloso, Adriano, 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 Adriano de cabeça, tirando do goleiro. Uma bola que foi pererecando na grande área, o levantamento, se não me engano, foi o Paes que levantou essa bola na grande área. Aí sobrou para o Adriano, ela deu um kick, sobrou para o Adriano, tirou do goleiro, mandou a bola para o fundo da rede, fazendo o a zero para o Cruzeirão, cabuloso, aqui no inferno azul, que é o Mineirão, a toca três, hein, espoletinho azul. Mais uma vez o Cruzeiro pressionando a saída de bola do novo Horizontino. E o Girafa, que está aqui do lado, falou, eles vão errar essa saída. E o Cruzeiro retomou, a bola caiu nos pés de quem? Do Edu, do Edu. O Edu, como um garçom, cruzou a bola para a área e ela encontrou o Adriano, que entrou de cabeça, colocando a bola no fundo das redes. E agora, Guilherme? E agora, enquanto o goleirão Lucas Frigieri chora, Adriano vai para a galera e comemora feroz. Feroz! Como é feroz o camisa 15 do Cruzeiro. Cruzeiro sai na frente aos 21 do primeiro tempo, Adriano de cabeça. O líder está mais líder do que nunca, novo Horizontino. Bem-vindo ao inferno azul, um a zero, Cruzeiro, Guilherme. Chega o jogador do Cruzeiro, faz ali a proteção, passou, chute, a bola, passa, é gol, gol, gol do novo Horizontino. Gol do novo Horizontino. Novo Horizontino! Quirino, eu acho, viu? Confirmo já já para você, porque o Romário estava pela esquerda, né? O Romário é o 16. A jogada veio lá de trás e confirmar também a posição aí. O Bob, vocês têm o replay. O lançamento veio lá da direita, uma casquinhada leve, leve, que tirou. E é ele mesmo, Quirino. Que isso? É para deixar qualquer um maluco. Agora virada de bola, vai o Paz, domina Paz. Paz dominou. Vai tentar aí um lançamento curtinho, sobrou, boa bola. Na grande era, agora o Rafa Silva, quem sabe, chutou para a base. Gol, 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 gol! Cruzeiro! Cruzeiro! Cruzeirão cabuloso! Rafa Silva! Rafa Silva! Rafa Silva! Uma jogada importante da equipe do Cruzeiro na grande área. Que bola, que bola para o Rafa Silva. Ele girou enfiando um canudo, mas passou pelo goleiro. Nem viu, nem viu a bola, mas um pulquete. Um pulquete aqui pela direita. Sensacional o Rafa Silva. Novamente cruzeiro na frente aos 40, praticamente, desse segundo tempo. Em esfoletinha azul! A jogada toda pelo lado direito. E o passe do Daniel Júnior foi de sacanagem. O Rafa Silva entrou dentro da área e mandou a mamona de pé direito. O goleirão nem viu, hein, Frigieri? O Frigieri nem viu, Guilherme! Uma pancada, Guilherme, agora! E agora, enquanto o goleirão Frigieri chora, Rafa Silva vai para a galera e comemora. Feroz, Guilherme! Feroz, Guilherme! Como é feroz o camisa 17 do Cruzeiro. É uma raposa na frente para fazer aquele placar maroto do CJ. até o Cruzeiro, 2x1 para cima do novo Horizontino, aos 39 do segundo tempo!